Dizem as escrituras em Mateus capítulo 2 que os reis vieram do oriente e que trazem três presentes. Não fala que lugar do oriente. Escritos antigos afirmam que esse lugar do oriente seja a Pérsia. E de fato a liturgia das horas canta os louvores de Deus nesse dia localizando os reis na Pérsia. O oriente seria a Pérsia. A Pérsia é onde hoje em dia fica o atual Irã. O Irã fica ali entre o Iraque e o Afeganistão. Para conseguir chegar a Belém era importante então sair do Irã, a Pérsia, passar por todo o Iraque. Aí finalmente a Jordânia tem que descer até Belém. Praticamente eles tinham que passar por dois países se a gente for fazer com a geografia atual. É muita distância. São importantes os camelos, é importante ter um bom material para fazer essa viagem. Inclusive recursos econômicos em tempos antigos como aqueles. Não sabemos se eram três reis. O que nós sabemos é que são três presentes. Ouro, incenso e mirra. A escritura não fala que são três reis. Só fala que são três presentes. Daí nós deduzimos que sejam três reis. E escritos antigos relatam o nome deles. Melcó, Baltasar e Gaspar. Isso é o que nós sabemos unindo. Escritura e textos antigos que nós chamamos de apócrifos. A união desses dois textos nos dá um pouco mais de informação sobre esses reis do Oriente. Pois bem, esses homens veem uma estrela. No mundo antigo, estrelas muito intensas eram identificadas com os grandes reis. E quando surgia o que nós hoje em dia chamamos de supernova, significava que um novo rei está vindo. Isso já estava na mentalidade dos povos do Oriente. E provo com o texto da própria escritura. Números, capítulo 24, versículo 17, diz assim. Um astro será o vosso chefe. Como assim um astro vai ser chefe? Essa profecia é de 600 anos antes que os reis magos existissem. E era uma profecia conhecida. Então, não é estranho que esses sábios do Oriente não são magos no sentido de bruxos, tá? A palavra magos aqui no grego, magoi, tem a ver com uma raiz que vem do hebraico, que significa rabi. São mestres, são sábios. Magos, ainda que todos vocês saibam o hebraico, eu não vou gastar tempo explicando isso pelas palavrinhas hebraicas, tá? Acredita em mim. Magoi tem a ver com a raiz hebraica da palavra rabi. Rav, R-A-V. E assim como rabi é mestre, magos serão sábios na versão iraniana ou persa. Simples, tem nada a ver com bruxos. Eram sábios do Oriente, da Pérsia, que estudavam as estrelas. Hoje em dia a gente chamaria isso de astrofísico. A profissão anterior aos astrofísicos era astronomia. E antes disso, a astrologia. Três fases aqui, né? Astrologia, astronomia e astrofísica. A primeira versão deve ser astróloga. Consultam as estrelas, observam as estrelas, conhecem a profecia sobre estrelas, são pagãos, não são cristãos. Portanto, Deus tem que falar com esses homens a partir daquilo que eles conhecem. Assim como Deus falava com os judeus a partir das escrituras sagradas, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, porque eles conheciam a Bíblia do Antigo Testamento. Mas com os magos do Oriente não tem como Deus falar com eles através da Bíblia, porque eles não têm Bíblia. Eles são estudiosos dos astros e Deus, na sua infinita sabedoria, fala com eles através do estudo deles. Olha só, assim como Deus oferece a oportunidade para que os judeus se salvem através dos textos sagrados da Escritura, oferece a mesma oportunidade para que os pagãos se salvem através daquelas coisas que lhe são próprias. Deus oferece a oportunidade para que todos se salvem. Só que detalhe, hein? Deus não fala assim. Queridos magos, vocês têm a religião de vocês, provavelmente eram da religião de Zoroastro, vocês são sábios, vocês estudam, fiquem em paz na religião de vocês, porque todas as religiões são iguais. Deus não fala essa heresia. Porque todas as religiões não são iguais. É mais, são falsas. Por isso, Deus, através dos estudos dos sábios, falam, saiam lá do Oriente, da Pérsia. Vocês vão andar toda essa distância, guiados por uma estrela, e vão até Belém, porque Ele é a verdade. Todas as religiões são falsas, exceto aquela fundada pelo Filho de Deus feito homem. E eles têm que se prostrar diante do menino Jesus, porque não vale prostrar-se diante de qualquer Deus. Não vale. Não todas as religiões salvam. Somente aquela fundada pelo Filho de Deus tem todos os meios de salvação. E os povos das outras religiões têm que fazer o caminho para adorá-lo em Belém. Para adorar Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem. Isso é muito interessante para a gente, por um lado, valorizar todo o trabalho, toda a ânsia que os povos pagãos têm de verdade, mas ao mesmo tempo não confundir as coisas e dizer que todas as religiões salvam, porque isso é uma grande mentira. Então, viram só, que delicadeza de procurar ver os textos bíblicos. Se, por um lado, eu admito que Deus fala com os pagãos através do conhecimento dos pagãos, não posso dizer que isso seja salvação. eles têm que fazer o percurso. Eles têm que vir ao verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Eles têm que vir a igreja verdadeira, que é a católica, que tem todos os meios de salvação. Belém, a palavra Belém, significa casa do pão. Como nós continuamos na casa do pão. Olha essa igreja. Ela está preparada para que o pão e o vinho se transformem no corpo e no sangue adorabilíssimos de nosso Senhor Jesus Cristo. A profecia se cumpre quando os magos, depois de fazer toda a viagem, chegam em Belém, a estrela aparece, mas quando eles encontram Jesus, a estrela desaparece. ela já cumpriu sua função. Agora sim, olhem que interessante. Números capítulo 24 se cumpre. Um astro será o vosso chefe. Lucas capítulo 2 chama Jesus Cristo de o sol que nos veio visitar. Se você tem um sol luminoso como Jesus Cristo, para que serve a estrela dos magos? Para nada mais. serviu antes como sinal, como pedagogia para trazê-los a Cristo. Mas depois que eles veem o sol que vem do alto, a estrela não importa mais. Agora, o astro que é chefe, segundo aquilo que está em números 24 e 17, é o próprio Jesus Cristo e São Lucas vai fazer questão de chamar Jesus Cristo de sol que nasce do alto. O nosso oriente, a nossa orientação. É bonito perceber como os magos, os sábios do oriente, eles chegam diante do menino Jesus e adoram. Entregam três presentes. Os presentes também são muito interessantes porque daqui a pouco Herodes vai mandar matar todas as crianças de dois anos para baixo. E como vocês sabem, a Sagrada Família vai se refugiar no Egito. Para ir para o Egito tem que andar um pouquinho e não dá para fazer uma viagem sem meios econômicos. ainda bem que os reis do oriente apareceram e trouxeram ouro, agora dá para fazer a viagem para o Egito. Incenso que é uma especiaria muito cara, tem incenso que é caríssimo. Esse que a gente usa aqui não é muito caro não, porque a gente economiza na paróquia, tá? Mas se eu fosse incenso de terras, isso é muito caro. A resina dessas árvores custa muitíssimo. E a mirra, só para vocês terem uma ideia, uma, no tempo de Cristo, uma libra de mirra custava mil e quinhentos denários. Esse negócio de libra e de denários ninguém entende mais nada, né? Então, é o seguinte, uma libra é mais ou menos trezentos e vinte e cinco gramas. Não chega a um litro, né? É a terça parte do litro, mais ou menos. Essa pequena quantidade de mirra valia mil e quinhentos denários. Aí também a gente não sabe o que é denários, né? Um denário, traduzido para o nosso real, vale mais ou menos cinquenta reais. Agora, uma libra de mirra vale mil e quinhentos denários. Viram só como esse trem é caro? se uma libra vale mil e quinhentos denários e cada denário vale cinquenta reais, façam as contas. Agora, eu suponho que os reis, como eram reis e eram magnânimos, não iam trazer só uma libra de mirra, né? É muito pouco. Eles são reis. Então, ainda bem que apareceram os magos com muita coisa cara, deram para o menino Jesus, a Sagrada Família agora tem como ter dinheiro para ir para o Egito, porque pobre São José chega no Egito, onde é que ele vai morar? Que casa ele vai alugar? Que casa ele vai comprar? Como é que ele vai alimentar a Sagrada Família? Se os reis não tivessem aparecido? É que São José pouco tempo depois do Natal ganhou na mega cena da época. Três reis trazendo três presentes caros, ou melhor, três presentes caros que foram trazidos por três pessoas que nós pensamos que são três, né? Ainda bem que esse povo apareceu. Agora, se Herodes decretar a morte das crianças, São José, Nossa Senhora e o Menino Jesus podem pegar o primeiro avião, que não era avião, e vão para o Egito. que bom que esses homens generosos apareceram para doar ouro, incenso e mirra. Como tantas vezes na história da Igreja Católica, muitos reis preocupados com a glória de Deus e com o culto divino levantaram igrejas, promoveram promoveram a arte, promoveram a bela arquitetura, promoveram a beleza daqueles nossos templos europeus, baianos, sul ali do país tem muita igreja linda, 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 linda. Minas Gerais tem umas joias na arquitetura, barroco, um pouquinho de gótico ali no sul, pessoas generosas que falaram eu quero dar glória a Deus com o meu dinheiro colocando aos pés de Deus. Isso aconteceu muitas vezes na história da Igreja e deveria acontecer também agora para a gente terminar essa Igreja. Seria ótimo se aparecessem três reis do Oriente e dessem uma quantidade boa para terminar tudo de uma vez. Uma pessoa esplêndida, generosa, não apegada, e que fala padre, pode colocar aqui tudo o que quiser. Maravilha, eu estou esperando os reis do Oriente também. Só que é longe até chegar aqui, está demorando que é uma maravilha. Enquanto isso a gente vai suando a camisa para fazer uma coisa e depois outra e depois outra. Finalmente eu queria tirar uma consequência bem prática para a nossa vida espiritual de tudo isso. Os reis adoraram. o momento mais próprio para a nossa adoração é na Santa Missa quando na Casa do Pão nesta Belém o pão e o vinho pelas palavras da consagração se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Esse é o momento mais forte de adoração. E eu fico muito edificado quando as velhinhas as velhas com o joelho estragado com a coluna dolorosa chega na hora da consagração elas se esforçam e aí vai o outro joelho né e a joelha e depois para se levantar parece que precisa de um guindaste né vamos lá mas elas fazem por amor a Deus e o jovem fica lá atrás da igreja de pé com os braços cruzados na hora da consagração mas que pouca vergonha que pouca vergonha a velhinha com o joelho estragado se esforçando para adorar a Deus com todo esse esforço e outros que não tem nenhum problema de joelho de pé na hora da consagração mas que coisa tão absurda uma igreja sem joelhos um povo que não adora isso só pode ser coisa do diabo uma igreja que não adora que não se ajoelha que não se prostra diante do seu senhor é absurdo infelizmente às vezes nós os padres mandamos tirar os genoflexórios das igrejas colocamos umas cadeiras de plástico somente para que não facilite o ajoelhasse em cima nós vamos colocar ainda os genoflexórios porque não deu tempo ainda aqui embaixo já tem tem que ajoelhar claro se você tem problema de joelho tem problema na coluna Deus entende se você não ajoelhar mas não é o caso da maioria de nós tem que adorar depois outra consequência prática para a nossa vida espiritual quantas vezes a gente vem na capela do santíssimo não tem ninguém não tem ninguém horas e horas Jesus fica sozinho porque as hostias que vocês não comungam que é ele mesmo nós guardamos no tabernáculo ou no sacrário essa peça de metal lá fica guardada a eucaristia então em todas as nossas igrejas católicas no mundo inteiro ele está presente e essa porta lateral fica aberta o tempo todo para que se faça visitas ao santíssimo sacramento para que se adore e às vezes horas e horas e horas e ninguém vem cumprimentar nosso senhor não sai nenhum rei do oriente para estar com ele um tempo nada um minuto dois minutos três minutos pode ser pouquinho ah mas eu não tenho tempo de entrar na igreja durante a semana então quando passar diante da igreja faz um ato de adoração a Deus sei lá se benze ou tira tira o chapéu ou diz uma oração interior que vai até o sacrário adora e vocês sabem que antigamente com isso termino o joelho de Deus era o direito né porque segundo a etiqueta dos tempos antigos vocês já viram naqueles filmes medievais oh majestade é a pessoa se ajoelha né diante de qualquer reizinho com o joelho esquerdo segundo a etiqueta se pode até ajoelhar aos reis aos papos e prestar essa reverência que não é um ato de adoração com o joelho esquerdo porque o direito era só pra Deus os medievais faziam isso oh majestade rei faziam com o esquerdo mas quando estavam diante do santíssimo sacramento era com o direito que era o joelho de Deus os dois são né mas me entendam até tinha etiqueta pra fazer a coisa correta hoje não tem mais isso pode fazer com qualquer joelho mas fica mais bonito com o direito quando for fazer uma genuflexão com o direito no chão joelho direito até o chão e levanta fica até mais elegante preciso voltar a adorar por isso consequência prática para a nossa vida cristã a adoração porque quem adora fica pequeno quando fica pequeno reconhece a Deus e quando fica pequeno reconhece os outros reconhece os outros e serve os outros e serve os outros e vai ao encontro dos outros e ganha um coração compassivo para servir os irmãos porque diminuiu as pessoas muito grandes muito altas e que não adoram elas mesmas acabam virando deusas para si mesmas e não olham para os outros porque estão sempre altas as outras pessoas é que estão baixos a solução é a adoração para que a gente diminua para que Deus cresça na nossa vida para que os outros signifiquem algo na nossa vida aprendamos com os reis do oriente e vivamos a nossa vida cristã mais intensamente e a nossa vida